A filosofia que vem do sol, a perspectiva no verbo, nas circunstâncias, a filosofia do rei tem sido considerada o descemento da língua, alto, como o lebreton, era o brinco. Esta é a aula As Razões da Crise, com a economista Leda Paulani, professora titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo e pesquisadora da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Começa agora, Economia Hoje. Nós vamos falar aqui de crise, que é o tema dessas aulas. Nós vamos falar aqui de crise de um ponto de vista teórico, a partir de uma perspectiva teórica em especial. E vamos também falar um pouco da história das crises no capitalismo, para chegar até esse momento em que a gente vive. Então, para começar a falar de crise, o interessante é a gente tentar entender o sentido desta palavra. Se a gente pega um bom dicionário da língua portuguesa, qualquer que seja ele, o Antônio Ways, o Aurélio, a gente vai encontrar lá para a palavra crise uma série de significados específicos relacionados com questões com questões de medicina, com questões de saúde, com questões psicológicas, com questões empresariais. Em todos esses sentidos, o que fica presente é a ideia de que crise é uma situação em que falta alguma coisa. crise, aqui, falta saúde. Então, crise são episódios agudos de dor, uma crise de asma, uma crise renal, uma crise de intestinos. Então, falta saúde, está desequilibrado, falta saúde. Falta serenidade aqui, uma crise psicológica, a pessoa está sem tranquilidade, está deprimida, está... Enfim, falta serenidade, tranquilidade. Crise empresarial, quando você diz que a empresa está em crise, falta dinheiro, né? Falta dinheiro, vai quebrar, vai a falência. A empresa está em crise. É um sinal para dizer que ela vai acabar como empresa, né? Ou tem perspectivas claras de que isso aconteça. Mas, interessante que, quando a gente usa a palavra crise, pelo menos nessa perspectiva teórica, que eu vou seguir aqui, que é a perspectiva desenhada a partir dos estudos do filósofo economista Karl Marx, a palavra crise significa exatamente o contrário, significa excesso. Excesso. É interessante, né? Porque excesso deveria significar abundância, e abundância não pode ser sinônimo de crise. Mas, a partir dessa perspectiva teórica, a gente percebe como que excesso está diretamente relacionado com crise. E excesso do quê? Excesso de capital. O principal tipo de crise, que é, digamos assim, endêmico ao capitalismo, ou faz parte da alma do capitalismo, é o que o Marx chama de crise de sobreacumulação. Essa crise de sobreacumulação, ela pode aparecer de diversas maneiras, ela pode aparecer como uma sobreacumulação de mercadorias, ou também chamada uma crise de superprodução. A crise dos anos 30 foi uma crise desse tipo. Uma crise de superprodução de mercadorias. O que que quer dizer isso? Quer dizer que existe uma enorme quantidade de mercadorias que não encontra compradores. São coisas úteis, são coisas que servem a necessidades humanas. No entanto, elas só podem cumprir esse papel se elas passarem pelo mercado, ou seja, se elas forem socialmente validadas, ou seja, se elas forem vendidas. E há, por variadas circunstâncias, momentos em que estas mercadorias não são vendidas. Elas se acumulam, estoques vão se acumulando nas empresas, nas lojas, e mesmo as mercadorias intangíveis, que são os serviços de modo geral, esses serviços, a demanda por eles também desaparece. Então, você tem um excesso de mercadorias. Excesso de mercadorias é sinônimo de crise no capitalismo. Uma outra maneira de essa crise de sobreacumulação aparecer é num excesso de ativos financeiros. Ativos financeiros são elementos que constituem a riqueza, seja de uma pessoa, de um CPF, a gente diria, seja de uma empresa. Uma empresa, do ponto de vista contábil, ela tem, dentre os seus ativos, os chamados ativos fixos, ativos imobilizados, que são as instalações, as máquinas, enfim, todos os equipamentos, os elementos que necessários para que aquela empresa produza o que ela produz, mas há também ali nos ativos a parte financeira, o dinheiro que ela tem em caixa, as aplicações, aplicações financeiras que ela tem, etc. Então, você tem riqueza real e você tem riqueza financeira. Não há possibilidade de haver desenvolvimento capitalista sem que, ao lado da riqueza real, também se desenvolva, cresça a riqueza financeira. Contudo, o ritmo em que essas duas riquezas crescem pode ser completamente diferente. Por quê? Porque a riqueza financeira, por razões que são próprias dos ativos financeiros, que tem que ver com especulação, com mercados especiais que esses ativos têm, ela pode, muitas vezes, ter um crescimento, um desenvolvimento que não tem nenhuma relação com a riqueza real. Isso é aquilo que, normalmente, os especialistas chamam de bolhas. Vão se formando bolhas. O preço desses ativos vai crescendo, 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 sem, digamos, descontroladamente, e acaba por gerar uma crise. Por quê? Porque você tem um excesso de riqueza financeira, cuja, digamos, realização, ou cujo lastro, é inexistente. Então, também é um problema de excesso, excesso de riqueza financeira. Bom, então, a gente relacionou aqui duas possibilidades de crise diretamente associadas com a ideia de excesso. E eu disse a vocês que esse tipo de visão é possível de ser construída a partir das ideias desse filósofo que escreveu aí no século XIX, filósofo economista, enfim, várias outras coisas, que é o Marx. Se a gente acompanhar o desenvolvimento do esquema básico que o Marx apresenta como sendo a lógica constitutiva do sistema capitalista, que é relativamente simples de entender e que explica, de uma certa forma, esse aparente paradoxo de que, no que diz respeito à questão econômica e material do capitalismo, crise está relacionado com excesso, e não com escassez, e não com falta, e não com ausência, mas sim com abundâncias, abundâncias desequilibradas, vamos dizer assim. Talvez seja um bom nome para a gente dar para esse fenômeno. Então, eu vou pedir a atenção de vocês um pouquinho para a gente acompanhar aqui esse esquema por meio do qual o Marx apresenta o que seria a lógica do sistema capitalista e a partir do qual a gente também consegue entender um pouco por que as crises acontecem e por que elas têm esta característica. Bom, qual que é a lógica de funcionamento da economia capitalista, segundo o Marx? A lógica é a seguinte, tudo aquilo que é produzido nesse sistema é produzido visando a venda, visando a troca e, portanto, a troca quer dizer vender para poder comprar outras coisas. E como se dá esse caminho? Todos nós somos, segundo o Marx, proprietários de mercadorias. Todo mundo é proprietário de mercadoria. Sem mercadoria... Sem mercadoria, a gente não sobrevive nesse sistema. A maior parte das pessoas tem como mercadoria a força de trabalho e vende essa força de trabalho no mercado. Há pessoas, porém, que têm outras mercadorias. Tem, principalmente, dinheiro, que é a chamada mercadoria geral. Dinheiro é, para o Marx, a mercadoria geral. Muito bem. Essas... Essas trocas todas que acontecem, elas podem ter duas finalidades. A primeira é um processo em que eu vendo para comprar. Então, eu sou dona de uma mercadoria, vou ao mercado, vendo esta mercadoria, consigo dinheiro e, com este dinheiro, eu compro as mercadorias das quais eu preciso. A economia capitalista, isso, o Adam Smith, que é um economista que escreveu na virada... Na virada, não, na último quartel do século XVIII, que é considerado o pai da ciência econômica, escreveu A Riqueza das Nações, em 1776. O Adam Smith já percebeu ali que o capitalismo é um sistema, um modo de vida caracterizado por um processo crescente de divisão do trabalho. De modo que cada pessoa, cada indivíduo, nunca produz tudo aquilo do que ele precisa para viver. E cada vez mais isto é verdadeiro. Cada um de nós vai se especializando numa determinada coisa, de modo que precisa vender esta coisa para conseguir dinheiro, para comprar todos os outros bens e serviços que a gente não produz, mas que precisa, dos quais precisa para sobreviver. Então, estes processos de vender para comprar, são os processos, digamos, que acompanham a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vende a sua força de trabalho, consegue dinheiro, riqueza em geral, mercadoria em geral, dinheiro, e compra os outros bens dos quais precisa. Contudo, há aqueles que a gente poderia chamar de empresários ou capitalistas, enfim, são vários nomes aí. Eles, o que os acompanha mais frequentemente é a operação inversa. É uma operação em que se compra para vender. Então, o que está aqui nesse esquema, que eu já vou explicar com um pouquinho mais de detalhe, é o processo normal por meio do qual esta operação de comprar para vender gera também a produção, gera também a condição que a economia capitalista tem de produzir de uma forma muito dinâmica e muito acelerada uma quantidade de riqueza material muito grande. Então, como é que funciona? Bom, o empresário, ele tem lá dinheiro, então ele vai comprar, ele vai ao mercado e vai comprar coisas. E o que ele vai comprar? Ele vai comprar meios de produção, máquinas, equipamentos, matérias-primas, ferramentas, substâncias auxiliares da produção, combustível, etc. E força de trabalho. Força de trabalho, horas de trabalho de uma série de pessoas. Aqui, nós estamos na esfera do mercado. Temos uma primeira transação aqui de compra. Alguém que comprou coisas. Estas coisas, no entanto, elas... A partir do momento que essas coisas são compradas, essa pessoa sai da esfera social do mercado e das trocas e vai para a esfera privada da produção. Por isso que eu tenho os três pontinhos aqui, não as flechinhas. Vai aqui para a esfera privada da produção. Nessa esfera privada da produção, num espaço que a gente pode chamar de empresa, essas coisas vão ser combinadas. Meios de produção com força de trabalho. num processo que a gente chama de processo produtivo. Uma vez esse processo tendo acontecido, o resultado dele é a produção de mercadorias, mais uma vez. Por quê? A ideia é o quê? Produzir coisas que vão voltar para o mercado, para serem vendidas, e se resgatar o dinheiro que se jogou na circulação. Quando alguém faz esse processo, ou empreende esse processo de compra de meios de produção e força de trabalho, ele está abrindo mão do seu dinheiro. Ele está oferecendo o seu dinheiro ao processo de circulação. Mas ele faz isso com o objetivo de resgatar esse dinheiro depois, acrescido. Se ele for bem sucedido, esse resgate, esse resgate que ele vai fazer, vai lhe proporcionar uma quantidade maior de dinheiro do que aquela que ele inicialmente tinha. Então, ele faz uma compra e mais adiante ele faz uma venda. Ele compra para vender. Assim como um comerciante. Só que o comerciante, ele não produz. Ele só faz a mediação entre quem produziu e quem quer comprar. Ele tira de um lugar, bota no outro, tem lá uma loja ou eventualmente uma loja virtual hoje em dia e vende as mercadorias e consegue um recurso maior. No entanto, o processo característico do sistema capitalista é este aqui. Este é o processo que faz com que as trocas que acontecem no dia a dia do mercado tenham por trás de si também a produção. Então, comprou mercadorias e vendeu mercadorias. Só que vendeu novas mercadorias e não as mercadorias originais que ele comprou. Estas mercadorias, pressupostamente, têm um valor potencial maior do que o valor daquele conjunto de mercadorias que ele inicialmente comprou. E com isso, ele vai obter mais dinheiro. Então, esta é a lógica é a lógica do processo principal e mais característico da sociedade capitalista e que nos diz o quê? Que, no capitalismo, a produção acontece como resultado da difusão dos mecanismos de troca, como resultado, portanto, da difusão do próprio mercado. e, portanto, a produção material, a produção dos bens e serviços que está aqui intermediando este processo, intermediando no sentido muito literal mesmo, de estar no meio, estar no meio deste processo, a produção é um meio para que se acumule capital, para que se acumule dinheiro, capital sob a forma monetária. Então, o objetivo maior é retirar da circulação de modo aumentado o dinheiro que se colocou nela inicialmente. O meio para se obter isso é produzir produzir bens e serviços. Portanto, as crises acontecem, podem acontecer, por quê? A lógica que está por trás desse processo, pelas mais variadas circunstâncias, em muitos momentos ela não se realiza, quer dizer, ou não se consegue, ou se eu tenho um problema aqui, essas essas mercadorias, elas não estão disponíveis nos preços que seriam os adequados para se obter lucro mais adiante. Há sempre um problema com a mercadoria força de trabalho, então, nos momentos, por exemplo, de, que os economistas chamam de pleno emprego dos recursos, onde o mercado de trabalho está muito aquecido, sempre é um problema para a aquisição da mercadoria força de trabalho, por quê? Os trabalhadores vão, fazem greve, reivindicam aumentos de salário, direitos, etc, e etc. E se você não tem uma situação em que para cada emprego existente tem 10 na fila querendo aquele emprego, quem tem que comprar a mercadoria força de trabalho fica na posição menos confortável e isto pode atrapalhar, digamos assim, o bom andamento deste movimento. Eu posso, portanto, ter problemas aqui nesta primeira transação, mas eu também posso ter problemas aqui. O problema que eu posso ter aqui, os economistas chamam de crise de realização dinâmica, tem um nome grandão, nomezão, mas é uma coisa fácil de traduzir. É simplesmente o seguinte, quer dizer, aquele valor maior potencial que pressupostamente tem essas mercadorias então produzidas, esse valor não se realiza, não se efetiva, ou seja, essas mercadorias não conseguem ser vendidas por aqueles valores, então, ou elas ficam inutilizadas, ficam sem poder ter os seus valores de uso realizados, ou elas têm que ser vendidas por um preço muito inferior àquilo que foi inicialmente pensado e com isso o resultado final não se realiza ou se realiza de uma maneira não tão boa quanto inicialmente previsto. Portanto, crise, quando a gente fala em crise no capitalismo, a crise sempre tem que ver com esse processo, alguma coisa nesse processo que está emperrando o resultado. Uma coisa para chamar atenção é a seguinte, esses empecilhos que podem acontecer nesse movimento, eles normalmente têm que ver com os valores que estão em jogo aqui. Então, sempre são problemas de preço, ou é preço da força de trabalho, ou é preço das mercadorias, portanto, problemas que estão relacionados com a valorização do capital. Com a valorização do capital. o que está acontecendo efetivamente com a produção material, se ela está ou não está atendendo as necessidades, se tem excesso ou falta de determinados bens, se há bens que são absolutamente fundamentais para a vida humana e que, de repente, a oferta não está atendendo o suficiente, tudo isso são consequências do fato de que a nossa economia se movimenta desta forma. E esses tipos de problemas afetam muito menos o bom andamento deste processo do que as crises que têm que ver com o valor destas coisas. Ou seja, para falar de uma maneira mais simples, se esse movimento emperrar e esse mais dinheiro não aparecer como se esperava, estas expectativas não se realizam de valorização e isso significa o que para aqueles que empreendem esse movimento? Que as perspectivas de se valorizar o seu capital nesse ritmo, as perspectivas futuras, elas não são boas. Se elas não são boas, significa que eu tenho muito capital e não tenho como valorizar esse capital da maneira que se gostaria. Se eu consigo essa valorização perpetuamente, eu tenho um permanente processo de crescimento da produção, crescimento do PIB, como a gente fala. Se eu tenho problemas nessa realização, eu vou ter problemas com o crescimento do produto. Crescer o produto é importante não só porque dependemos desse produto para todos os bens e serviços que a população precisa, mas fundamentalmente porque crescimento do produto é crescimento da renda e crescimento do emprego. Se o produto está obstaculizado, se o produto não está com problemas no seu crescimento, problemas que advêm de excesso de capital, então, eu vou ter problemas na geração de renda, eu vou ter problemas no emprego, eu vou ter uma crise de vida, uma crise no sistema capitalista. Bom, então, com isso, a gente percorreu aqui, sumariamente, a questão teórica principal que está na visão do Marx e a gente então, no próximo bloco, vai falar das crises no capitalismo, da história das crises no capitalismo e vamos nos referir a esse esquema sempre que necessário. A crise é, portanto, a expressão do problema e ao mesmo tempo a sua solução, porque ela queima capital. Logo, crise é irmã-se e a mesa do capitalismo, não existe capitalismo sem crise. Música 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 Música